Dá umas novidades, o que que você põe no papel aqui, põe? Vovó da... Ai, solta, calma! Vovó da... Vovó da... Vovó da... Calma, o que que você tá fazendo aqui, Rosário? Ai, eu vim aqui, eu quero assistir desenho, eu quero desenho, eu quero desenho! Fica quieto, Rosário, calma, vou me contar umas novidades que a gente tá pintando aí. É, é, é. Inclusive, inclusive agora em 94, nós vamos ter novos desenhos do pica-pau. Ah, sabe, vovó da fraude, o pica-pau não pode ir na sal, né? Não pode? Não. Por quê? Porque se o pica-pau for na sal, os homens vão ficar com medo de tirar a cueca. Ah, ah, ah! É o quê? Eu não sei, como é que o Carlos Alberto põe pra você nessa praça, querido? É isso mesmo, viu? Agora, fica quietinho aí, porque eu fiquei sabendo também, vovó, que o Chaves vai vir com muita coisa legal, não é? Ô, vovó da fraude! O Chaves, coitado, ele vai ter que se casar. Por quê? Porque ele engravidou a fechadura. Ô, 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 Angélica! Ai, meu Deus do céu! Angélica! Não confunde nada! Escuta, eu não sou Angélica, eu gosto muito da Angélica, mas não sou Angélica. Não é Angélica? Não! Cadê a mancha? Quero ver a pinta na pele. Que pinta ela faz? Eu não tenho pinta! Ih, olha aí, vovó da fraude! Ela não tem pinta! Mas nem você tem pinta! Mas claro, claro que eu não tenho! Eu não tenho pinta porque eu sou menino. E menino não tem pinta, menino tem é... Ô! Eu não tenho pinta, menino tem pinta! Eu não tenho pinta! Obrigado.